A polícia civil conseguiu prender esse homem em Jaraguá, o Ednilson. Ele é suspeito de ter cometido um latrocínio aqui em Goiânia, ali na região do setor Campinas. Isso aconteceu em 15 de julho do ano passado. Eles teriam ido lá para roubar um homem, teria reagido ao assalto e levou várias facadas e acabou morrendo. E aí, este ladrão teria levado 73 mil de um cofre. Na verdade, ele teria levado junto o cofre, inclusive. Quem está aqui comigo é o delegado Murilo Leal, que vai dar mais detalhes desse caso e dessa investigação. Boa noite, doutor. Como é que vocês conseguiram chegar até esse homem que já estava bem distante daqui, né? Boa noite. Então, na situação lá, dois assaltantes pularam o muro desse estabelecimento comercial, no período da madrugada, né? E, portando facas, renderam, mediante grave ameaça, um idoso que sempre dormia naquela localidade, naquele estabelecimento, que é um estacionamento lá em Campinas. Só que, pela surpresa dos assaltantes, o dono do estabelecimento também estava dormindo lá naquela noite. E, ocasião em que ele acordou, tentou reagir e, entretanto, entrou em luta corporal com os bandidos, levou diversas facadas, por, graças a Deus, não chegou a falecer, mas levou facada no pescoço, levou facada na cabeça, né? E, a partir daí, os assaltantes levaram o veículo e o cofre de 73 mil reais. Importante mencionar que esses 73 mil reais, a vítima estava juntando para custear o tratamento e saúde do seu avô, que estava internado. A partir daí, a polícia militar prendeu em flagrante esses dois indivíduos, entretanto, as investigações continuaram no intuito de identificar o mandante dessa situação. Nós, da DEIC, através de um trabalho complexo de meses, conseguimos positivar que o crime foi encomendado pela pessoa do Ednilson Jr., indivíduo de 36 anos, com passagem por receptação, já foi preso também por tráfico de drogas. Inclusive, há elementos robustos nos autos que vinculam diretamente o Ednilson a esses dois executores, pois o Ednilson possuía um lava-jato e esses dois executores eram funcionários do Ednilson. Há também conclusões no inquérito de que o Ednilson pagou 100 reais para que cavassem o buraco lá para enterrar o cofre. Inclusive, o cofre foi encontrado no quintal da casa dele? No quintal da casa do Ednilson. Ele pagou 100 reais para que cavassem aquele buraco e foi encontrado no quintal da casa dele. Então, no último dia 8 de março de 2022, na cidade de Jaraguá, o Ednilson foi preso pela polícia civil, com o apoio da polícia civil lá de Jaraguá, brilhante apoio, trata-se de prisão temporária pelo prazo de 30 dias, e trata-se de um crime de tentativa de latrocínio, penas altas que podem chegar a 20 anos. E os outros dois bandidos? Os outros dois já foram, inclusive, já foram processados e condenados, tiveram a pena pelo Poder Justiciário estabelecida por 12 anos. Desde o dia que foram presos em flagrantes, vieram presos preventivamente durante o processo, e até que, enfim, tivemos a sentença condenatória definitiva. Obrigado, doutor Murilo. Mais um caso em que a polícia civil consegue exitosamente pegar o bandido. O que deve ter acontecido ali? O homem conseguiu observar ali por conta de ser um estacionamento, que o rapaz guardava dinheiro ali no cofre, e aí mandou os dois bandidos irem lá para roubar, e acabaram quase matando esse senhor ali em Campinas, próximo àquela região dos camelódromos. Silvia? Obrigada, meu amor, pela sua participação de novo. Agradeço demais ao delegado por ter prestado os esclarecimentos. Agradeço demais ao delegado por ter prestado os esclarecimentos.